Oi gente, tudo bem? Bom dia, né? Agora são oito e meia, mas a gente já pegou um belo trânsito de carona com a Mar. Ela não quer aparecer, mas ela tá... Mas ela tá indo pra faculdade e eu tinha um evento em São Paulo, bem pertinho da faculdade dela, assim, pertinho, né? Mas aí a gente aproveitou pra vir juntas, porque o horário era o mesmo e como a gente mora uns 40 minutos de São Paulo, não vale a pena, né? Tipo, vim com dois carros. E aí eu vim com ela, vai ser um evento na Academia Bodytech do Shopping Guatemi e vai ser um evento da Glambox com parceria com aquela Woman's Health. Então vai ter uma aula de super yoga, depois vai ter um brunch, que eu tô mais animada pro brunch do que pra aula, porque, né, fome. E é isso, já tô chegando lá e aí eu mostro mais pra vocês, mas a aula só começa às 9h30, então provavelmente... Ah, não, acho que vai chegar umas 9h30, né? Vim com o Pão de Açúcar comprar alguma coisa pra beber, porque eu não tomei café, tipo um suco, alguma coisa, porque depois vai ter um brunch. Mas eu também queria, tipo, alguma coisinha levinha, sabe? E eu vou fazer exercício. Hum, parte de coisas saudáveis. Aqui, ó. Vou usar um cookiezinho. Cookie de banana. Gente, eu comei isso aqui. Muito gostoso esse cookiezinho da tarota. De Paulinho da Cangatose de Chocolate. Também um pouquinho de soja que eu amo, de maçã. Gente, olha aqui demais essa academia. Embora até que sempre soube falar, é bem toque, mas essa aqui do Iguatim é muito linda. Do Iguatim de São Paulo. Tem um Iguatim de Alphaville também. Olha essa vista. Tudo de vidro aqui. Muito lindo. Vou fazer uma aula de Yoga Hit. Tô super animada. Gente, olha que linda essa roupa que a gente ganhou agora da Adidas. Linda. Tô passada. A gente ganhou uma mochila da Adidas, uma bolsa. Ganhou tênis. Muita coisa legal. Depois vou mostrar tudo pra vocês. Olha. Muito confortável. Olha só, gente. Que lindo. E essa mochila é linda. Tô sentando. Amo a Adidas. Olha o tênis que lindo, gente. E a roupinha. Sem tênis, gente. Sem tênis. É uma aula flow, uma aula mais bastante fluida, que dá pra todo mundo fazer. Quem já faz Yoga vai fazer muito fácil, quem não faz vai fazer tão fácil quanto. É uma prática pesada. Eu vou estimulando o tempo inteiro. Mas se você precisar parar, pare o durante a aula. Não precisa fazer tudo. É uma aula mais dinâmica. Tira pro lado direito, a dos braços e as pernas. E o lado direito, o meu. Desceu. Desceu. Bem na lateral. Essa palma da mão pra cima, pra fazer mais força. Desceu. Descira perto. Desceu. Abriu. 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 E aí? Olha que delícia. Beleza. Que brim. Super saudável. Abriu. O meu, os dois. Tá até muito bom, vergonha cada vez que eu vou na mesa. Eu gosto de fazer mó aula, né? Tô apaixonada pela apresentação. Dá muita vontade, gente. E o sabor é muito bom, porque tem gente que acha que é saudável. Ah, é ruim não. Esse é de manga, maracujá e gengibre. Esse aqui é cheio de proteína, de cacau e... Karinaba, que linda! Gente, o que falar desse evento? Vocês viram os pedacinhos aí? A aula foi maravilhosa. A academia, eu já conhecia a Bodytech, mas essa aqui do Gatemi de São Paulo é sensacional. Esqueci tudo que eu conheço de academia. Vendo essa academia, o resto das academias são lixo, sério. Maravilhosa. Ganhei muita coisa, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, tá tudo aqui, tipo, muita, muita coisa. Fiquei muito feliz de ser convidada pra esse evento. Obrigada, Fê. Um beijo. Nossa, sério, eu fiquei muito, muito feliz porque tinham pessoas muito, muito famosas, tipo a Karina Bach, várias blogueiras fitness. Nossa, foi, gente, foi muito, muito legal participar. A roupinha da Adidas, que a gente malhou. Nossa, tô, tipo assim, eufórica, sério. Foi muito legal. Tá um friozinho, gente. Agora eu vim aqui no Correio. Que bom. Que bom. Que bom. E assim. Que bom. Tá cenourinha, pai, ela é cenourinha. Hora da cenourinha, né? Olha a Chanel, gorda, tacada. Calma, sem respeitar, Xani. Senta. Senta, então, gente, voltando do evento, a gente parou na minha avó, aí a gente foi comer. Lógico, almoçar, foi lá uma boinha na casa da minha avó. Aí depois eu fui no correio, que eu mostrei um pouquinho pra vocês. E agora eu vou mostrar tudo que eu ganhei, porque foi muita coisa. Eu fiquei, tipo, muito, juro. Sabe aquela carinha do emoji? Fiquei assim. Sério, eu fiquei muito feliz. Lógico, tudo isso também é graças a vocês que vem acontecendo. Então, muito obrigada por tudo sempre, pelo carinho. A gente tá quase completando 39 mil, e quando a gente completar 40, eu quero fazer alguma coisa, assim, sabe, algum vídeo, alguma coisa muito especial pra vocês, agradecendo, porque vocês merecem muito. E é isso, vou mostrar agora o que eu ganhei. Muita coisa. Primeiro, a roupa que eu mostrei lá pra vocês, que foi da Adidas. Essa blusinha, assim, de malhar. E essa calça linda, que de um lado ela tem as listras, do outro não. Muito confortável. Aí ganhei também esse tênis lindo deles. Eu não sei o modelo, mas eu acho que é esse Energy Boost. Tá escrito aqui. Sei que ele é lindo. Ele é rosa, pink com amarelo, assim, amarelo neon. Muito lindo. Fiquei, tipo, apaixonada. Muito fofo. Da Adidas a gente ganhou. Eu deixei a caixa lá, porque são tantas sacolas. Aí da Adidas ainda a gente ganhou essa bolsa linda de malhar. Olha isso, gente. Vou até tirar o plástico já. Olha, que linda. Maravilhosa. Muito boa. Pra ir na academia, levar as coisas e tudo mais. Tem várias divisórias aqui pra pôr as coisas. Garrafa. Você vai pôr roupa e tudo mais. É um belo... Isso tudo é um belo incentivo pra começar a voltar a malhar, né? Tenho que voltar, gente. Eu tava tão firme na academia e agora eu parei, sério. Aí dessa marca aqui, Invel, a gente ganhou... São duas peças de roupas, assim, que vêm nesses pacotes muito legais deles. Aí veio essa blusinha, assim, ó. Que é aquele tecido igual dessa blusa, assim, bem geladinho, assim. Que se você sua, não tem problema, sabe? Se você fica molhado, assim, seca rapidinho. Então, muito bom. Dessa marca, Invel. E o shortinho, que parece ser muito bom pra malhar também. Tem um tecido, tipo, muito bom. Veio a Woman's Health aqui, a revista. Porque o evento foi da Glambox em parceria com a Woman's Health. Então, foi muito legal, gente. Foi todo voltado pra esse lado fitness, né? Sabe? É bom pra inspirar, gente, sabe? Porque tá tenso. Tenso. Aí a Glambox, que é essa edição da Woman's Health, vai ser... A caixinha dela é assim, ó. Pink aqui. Aqui, ó. Lateral amarelo. Adorei a capa. Achei muito fofa. Aí vou mostrar pra vocês o que veio na caixinha, ó. Então, veio essas cápsulas de ômega 3. Eu achei muito legal. O ômega 3 é super bom. Veio um creminho da Elcerin de ureia para os pés. Aí veio essa ampolinha da Pantene, que eu amo essas ampolas da Pantene, que são muito boas. Veio aqui um esmalte dessa Urbanic, na cor Beco Sem Saída, que é um preto bem lindo. Veio aqui creme para massagem corporal da Lightner, que é da marca Klass. Veio aqui da Eurofarma, veio um pozinho que tem sabor artificial de frutas amarelas. Também tudo pra malhar, essas coisas assim, pro corpo. Veio esse creminho aqui da Jafra, que é um creme que eu acho que é para espinhas, manchinhas, sabe? Essas coisas. Esse tubinho assim, ó. Esse aqui eu já vou até usar, porque eu tô toda... Aí do Make B do Boticário veio um corretivo, que eu já testei na mão e eu achei super bom. Veio aqui um olhinho de argã da marca Richer. Então, também olhinho de argã eu amo. E veio esse spray aqui, que eu achei bem interessante, da marca Cash. Eu acho que é Cash ou West, alguma coisa assim. Chama Emagrecer e é um spray, um body splash de controle da compulsão e ansiedade. Então, muito legal pra você espirrar assim. Aí recebemos da Pantene uma sacolona que veio uma toalha da Pantene. E vieram vários produtinhos da Pantene. Eu amo Pantene sempre quando eu recebo assim. Eu sempre já usava Pantene e quando eu recebo eu sempre acabo com tudo. Porque eu amo o shampoo da Pantene e funciona super bem no meu cabelo. Veio esse hidrocauterização, meu pai também, ele só usa Pantene. Veio o pré-shampoo da hidrocauterização, que é esse transparente, que é muito bom. Veio um creme pra pentear também de hidrocauterização. Opa! E veio esses 3 Minutos Milagrosos aqui, que são 3 ampolinhas. E eu amo essas ampolas, sério gente, são muito boas. Eu amo. Aí teve um brunch lá, muito gostoso, bem saudável, dessa S Simplesmente, que é uma empresa de um cozinheiro totalmente saudável, orgânico, sabe? Com muitas coisas legais. Aí veio aqui um whey, que é tipo proteína em pó, né? Aí veio esse daqui. As coisas aqui, mas é um whey protein. E aí achei bem legal, tipo, é também um estímulo pra eu voltar a malhar. Preciso muito voltar a malhar. Aí eles são todos assim, gente, com essas coisas super fofas, olha. Aqui é granola no vidrinho. E aqui vem todo assim, tipo nesses jars, assim, sabe? Muito fofo. Aí veio essa granola aqui com pedaços de coco, com lascas de coco, que eu vou comer no meu café da tarde. Porque tá com uma cara muito boa essa granola. E veio uma água de coco, dessa marca Amazônia. Esses foram todos os mimos que a gente ganhou, sério, gente. Eu fiquei, tipo, muito, muito feliz. Obrigada Glambox pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz. A Fê da Glambox foi uma fofa. Fiquei muito, muito, muito empolgada. Obrigada por todos os produtinhos, a todas as marcas que deram. E é isso. Fiquei muito feliz. E eu vou filmar meu dia ainda pra vocês. Vou fazer mais alguma coisa. E depois eu vou editar esse vlog que vai ao ar hoje. O que que você acha disso, goidinho? O que que você acha disso? O que que você acha? Muito interessante. Noite, goidinha. Vim aqui, mamãe. A noite tá dormindo, só na preguiça. Gente, agora eu vou comer. Fiz um queijinho quente, porque tô morrendo de fome. Preciso de um carboidratinho pra energia. Limonadinha. E vou provar a granola que eu recebi deles lá dos S Simplesmente. Olha que fogo, vem nessa nessa jarrinha que eu mostrei pra vocês. Popô e iogurte. E olha essas lascas de coco. Olha essa granola, já tá preparadinha. Bom, gente, agora eu comi. São umas 5, 6 horas agora. E eu tô agachada na escada. Tava subindo, daí eu lembrei de falar com vocês. E eu vou tomar um banho agora. Vou editar esse vídeo. Mas ainda eu filmo alguma coisa pra vocês. Eu sei que foi bem nada esse vlog, mas... Eu queria mostrar pra vocês, porque o evento foi muito legal. E eu tava muito animada pra esse evento. E eu queria mostrar pra vocês como foi o evento. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Oi, meus amores. Pra finalizar agora o vlog, eu tomei banho. Estou bonita, só que não. Pra finalizar o vlog, eu vou mostrar pra vocês agora os meus cuidadinhos com a pele. O que eu tenho usado ultimamente. Bom, eu tenho usado muito esse kit da Clinique que eu já mostrei pra vocês. E eu vou usar ele agora. Eu lavo o rosto com esse daqui. Depois eu seco. Passo esse tônico aqui que eu tenho amado. O meu é o kit 3, tá? Que é pra pele oleosa. Mista, na verdade. Não tão oleosa, porque tem um kit mais pra pele mais oleosa. Aí depois passo esse creminho, que é muito bom. Então isso é o que eu faço à noite. De dia eu lavo com esse esfoliante aqui, que é bem fininho. Você pode usar ele todo dia. Porque ele é super fininho. O Davi, no meu tá acabando. Na verdade, eu quero acabar com ele. Mas ele é super... ele é ótimo pra pele sensível, sabe? Aí depois eu passo esse tônico aqui, da Nivea. E depois passo esse da Cetaphil aqui. Da Ermacontrol, que é pra pele oleosa. Esse aqui, ó. Formulado pra pele oleosa. E tem fator de proteção. Então eu passo ele. E pra tirar a maquiagem, eu tô usando esse aqui, demaquilante pifásico, que é o que eu amo, da Neutrodina. É a versão que vende nos Estados Unidos, essa daqui. Não é a versão que tem nas farmácias daqui. Eu já fiz um vídeo comparando pra vocês. Ele é muito bom esse daqui, maravilhoso. Maquiagem do rosto eu tiro com esse daqui. Que é tipo uma aguinha da Simple. Que eu também comprei nas farmácias americanas. Mas eu acho que ele deve ser bem parecido com aquele da... Como chama? Da Bioderma. Nunca usei da Bioderma, com certeza. Pelo preço e outros fatores. O da Bioderma deve fazer alguma coisa a mais, não sei. Mas esse aqui é uma aguinha. Acho, assim, que o efeito final é o mesmo. De tirar a maquiagem, sabe? Tira super bem. E eu paguei 5 dólares nesse aqui da Simple. Então eu tenho usado esses produtinhos. De lencinho eu esqueci de dar um update pra vocês. Que é sobre esses lencinhos aqui da marca do próprio Target. Na verdade é essa marca Up e Up. Que eu comprei quando fui viajar. E vinham muitos lencinhos aqui dentro. Tipo, era muito gordo isso aqui. E é super úmido. Muito bom. E ele tira super bem a maquiagem, sabe? Bem, bem molhadinho. E era mais barato que o da Neutrodina. O da Neutrodina é maravilhoso. Mas, assim, esse aqui dava pra comprar mais, sabe? Eu comprei um pacotinho com 4 desse aqui por 9 dólares. Então eu achei bem bom. Então, gostando. Esse aqui é o da minha irmã, o meu já acabou. É isso, meus amores. Eu vou terminar o vlog por aqui. Porque eu vou... Você quer meu cabelo e tudo mais? Jantar agora. E eu tenho que editar ainda esse vlog que vocês estão assistindo pra colocar no ar hoje. Então vocês vão ver super fresquinho. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo. E até o próximo vídeo. Gente, olha o Yamaha aqui no preparo da gentinha de hoje. Eu temperei aqui filé mignon com alho e sal normal. Aí a gente vai usar só pra gente. E vou guardar na geladeira. E meus pais foram jantar com um casal de amigos. Aí a gente vai fazer brócolis, aspargo e tá fazendo batata doce. Porque a gente tá com pressa, sabe? Eu até queria comer arroz. Eu tava com vontade. Mas a gente tá com pressa. Então eu vou fazer só isso. E aí o que eu queria mostrar pra vocês. Esse espremedor de alho é muito bom da KitchenAid. Minha mãe ama. Tipo, KitchenAid, ó. Fã da marca. Vocês podem ver. Ela tem várias outras coisas. Tem cafeteira, tem tudo. Ela ama. Bom, e lá fora é tipo 9 dólares, sabe? Gente, ele é muito bom. O escapo alho, sério, é muito bom. Muito prático. Você, tipo, empurra tudo. O alho vai todinho pra baixo aqui. Muito bom. Muito bom esse espremedor.